A minha primeira vez à andada de... Comboi. Comboi. Atraído. Estou a tomar a primeira vez para a turma. Nunca andei de comboi. Estou a achar isto bem estranho. Estava a ver em Lisboa. Acabámos agora de vir no comboio. Vamos agora de metro para... Não sei para onde. Bem na lua. Vamos agora e nós não sabemos como é que... Eu não sei. Nem sequer nos sentámos. Estamos em cima das malas. Lembras de só tocares quando eu lutamos para as escolas. Viemos de Uber desde metro até Casa Bela. Agora tivemos a ver a casa dela. Já tivemos a pôr as malas nos sítios. Agora vamos para a casa dos tios dela jantar e assim. Bom dia. Não deve ser para vocês mas é para mim. Bom dia. Estás a amar. Estás a amar. Estás a amar. E para teres maluco. Estou de manhã a comer o pequeno almoço. Estás a amar. Fomos às compras, fomos a casa agora pô-las e agora vamos buscar o irmão da Rita ao aeroporto. Sim, que foi? Se falam tudo freminha, é por causa de estar a falar com uma câmara. Então, nós fizemos o almoço, eu fiz uma sobremesa, como sempre, né? Depois comemos-se e agora vamos ver o porto, vamos ao shopping, vamos passear. E aí 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 Tchau, tchau. Cuidado que se ela está a filmar é porque normalmente quando ela filma é porque tende a acontecer alguma coisa. Usamos. E querem café com ele? Ela tem para cozinhar. Por isso deve estar. E nós tomamos todos bem. E ela é tipo a trabalhar e nós a fazemos. Agora estamos a comer. Este brome, ninguém quer comer. Quero eu. Agora já é tipo meio-dia, quase uma. E nós tipo agora vamos almoçar outra vez a casa dos tios dela. Vamos comer francesinha. Diz que é muito bom. É a primeira vez que eu vou comer por isso vou ver. Mas nunca comi francesinha na vida também. Agora vamos até lá. Eu não estou a chamar o Marte, eu vou chamar a mim. O fim de semana acabou, agora só vou mesmo jantar depois vou para a cama, por isso não há mais nada para mostrar. E espero que tenham gostado. Se gostaram deixem o vosso like, subscrevam-se e ainda são subscritos. O meu Instagram vai estar aqui na descrição e até ao próximo vídeo.